Oi, cara de boi! Tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de novo, eu sou o Dario, com vocês pra fazer mais um experimento. Gente, ó, eu tinha comprado ontem um frango diferente. É um frango de... Tá aqui, ó. Aqui, ó, eu já mostro aqui, ó, tudo, tá? Gente, esse frango daqui é um frango de caixinha que vende no açaí. Eu não sei se vende em todos os mercados, mas no açaí ele sempre tem esse frango. Já viram ele? Eu aposto que muitos de vocês já viram esse frango. Vocês falaram pra mim, Dario, eu já vi esse frango, não é o que eu comprei. Sim, gente. Muita gente já viu esse frango aqui, ó, ele é desfiado, tá vendo, ó? Ele vem nessa caixinha, ó, e ele é... é pronto. Já vem pronto pra comer, eu acho, né? Só tempera? Eu não sei, a gente vai descobrir agora nesse vídeo. Então, ó, bora começar. Aqui, ó, dá pra ver, ó, de pertinho. Ah, 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 é assim que vem, né? A embalagem é bonita, é uma caixa, pá. Vou ver aqui, ó, atrás, gente, o que tem aqui, ó, as instruções. Eu não quero nem ver os ingredientes, porque isso aqui deve ser só frango, né? Ou será que tem alguma coisa aqui? Ó, aqui mostra como é que faz, deixa eu ver, ó, é... modo de preparo, ó, refogado. Tem, ó, tem várias... gente, tem várias formas de fazer esse frango. Eles estão aqui, ó, ensinando. Ó, refogado, abre embalagem, é, retira o... ah, entendi. Isso daqui é basicamente como eles comem lá no exército, sabe? Eles botam assim nesses... enfim, né, nesse negocinho e leva pro, né, pro campo de batalha, pá. E por incrível que pareça, a quantidade de sódio, gente, que tem aqui, ó, em quatro colheres de sopa, a quantidade de sódio 93 miligramas, ou seja, não tem tanto, é, eu pensei que fosse mais, né, por ser um negócio, enfim, né, conservar assim, né, tampado, fechado, Achei que fosse, né, que tem mais sódio, mas não tem muito, não. Ó, ingredientes, peito de frango e sal. Ó. Dá pra ver aqui, gente, ó, ingredientes, peito de frango e sal. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, aqui, ó, ó. Não contém glúten, eventual... eventualmente pode, ó, conter ossos. Ih, cuidado, né, mano, cuidado pra não se engasgar. Bom, enfim, ó, não consumir se a embalagem estiver danificada após, ó, após aberto, manter sob refrigeração, consumir no máximo dois dias. Ou congelar por até um mês. Tá, vamos abrir a caixa. Isso daqui é incrível, gente, que você vai na açaí, ele sempre tá do lado do... da canjica. Da canjica, aquela branca. E esse daqui tava na promoção, né, tipo, tava 10 reais, mas geralmente o preço é tipo 17, 18, 20. Ó, aqui está, gente, o frango, ó. Ó, aqui fala, gente, ó, eu olhei de novo e tá falando que é pra você fazer um refogado da sua preferência. Eu vou fazer um refogado, tipo, pra colocar numa torta. Porque é isso que eu vou fazer, gente, depois que acabar aqui, eu vou fazer outro vídeo fazendo uma torta com esse frango. Bom, vamos começar aqui, ó, refogando. Eu vou botar aqui, gente, um pouquinho de óleo, ó. Pouco de óleo. Aqui eu tenho mais ou menos uma cebola grande, picadinha, e dois dentes de alho. Agora, só aqui, ó, ligar o fogo e, né, refogar isso aqui, ó. Ai, parece muito, hein? Será que é muito? Não, é, gente, cebola nunca é demais. Não, é demais sim. Não, depende também, né? Depende. Enquanto isso, gente, já bora ver aqui como é que é esse frango, ó. Vou abrir ele pra gente ver, vou botar aqui nessa, né, nessa negocinho. Ó, ele tem isso aqui, ó, tá vendo, ó? Pra você já puxar ele. Ai, você... Gente, o cheiro é bom, hein? O cheiro é bom, não tem cheiro de comida de gato. Pelo menos esse daqui, né? Porque o outro, aquele lá de peixe tinha. Ó! Gente, peraí, né? Ah, peraí, sabe isso? Gente, é rosa. Mas o cheiro é bom. O cheiro é bom. É rosa, mas é bom. Olha só pra isso. Tipo, tem uma aguinha aqui. É, é, é. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas, gente, a aparência é boa. Ó, é um frango desfiado, ó. Tá vendo, ó? Prontinho já pra gente, né? Só fazer. O cheiro também é bom. Eu não vou provar ele assim direto, porque, gente, eu não tenho coragem, né? Será que tem gosto, sei lá, de alguma coisa radioativa. Mas, né? Não, já tá bom aqui, ó. A aparência tá boa. É isso, né? E pior que ele tá ficando mais amarelo, ó. Assim que eu tirei ele lá da embalagem, tava bem rosa, sabe? Parece até um, sei lá, uma carne de morango, não sei, um negócio assim. Agora tá, ó, tá vendo? Tá melhor. É durinho também a consistência. Gente, eu gostei. Eu gostei, gostei. Não vou falar mal, porque, né? Ó, gostei, ó. Tá bem desfiadinho. Voltando aqui, gente, pro refogado, eu vou colocar, ó, meio, ó, tá vendo? Meio sachê de molho de tomate, ó. Pra me ficar, é, é, é. Só um pouco, é porque aqui ele, aqui ele não tem muito também, né, gente? Não dá pra colocar muito molho de tomate, vai ficar uma sopona de neném. Agora, ó, uma mexidinha, ó, botar um pouquinho de água também, né, pra... Aqui eu tenho, ó, orégano, açafrão e pimenta. Ui, quase caiu. Mais uma mexidinha. E agora eu vou colocar a carne, ó. Carne não, né? O frango, pá, ó. É que a gente tem menina que chama carne, só apenas carne vermelha, perceberam? Frango a gente chama de frango, ou então galinha. Carne vermelha a gente chama de carne. Gente, isso daqui eu vou usar pra fazer um recheio, como eu falei pra vocês, né? O próximo, né, o próximo vídeo vai ser uma torta. Vou fazer uma torta, um empadão, sei lá, um negócio assim, com essa receita daqui, com esse frango aqui, ó. A gente vai ver como vai ficar o negócio. Pode ver que eu não coloquei sal, por quê, gente? Eu já falo que já vem com sal, pá, né? Só bota o refogado. Mas se tiver um pouco, né, faltou no sal, boto mais também aqui depois. Aí dá pra ver de pertinho, tá bonitinho pra vocês? É, ainda não tá pronto. Vou botar um pouquinho de água pra cozinhar um pouquinho também, né? Não, você já vem... Gente, já vem... Gente, já vem... Já vem tudo pronto esse negócio. Já vem pronto. Basicamente, eu já poderia comer agora, ó. Já posso comer agora. Mas eu vou colocar a agulha só pra, né, porque eu sinto que a água ela faz o negócio encorpar, né? O negocinho, o molho com o negócio, com tudo. Bom, depois de pronto, tá pronto. Olha só, gente, como ficou. É, ficou bom, hein? Ficou bom. Como eu falei, é que foi um refogado simples, não tem um monte de coisa, não tem negócio, né, uns acebolinhos, não tem nada. Foi simples, só pra gente ver como é que é esse frango. Agora eu vou provar ele pra provar, né? Provar pra provar, pra ver se tá bom, né? Enfim, eu acho que se tiver, se tiver faltando sal, desculpa, vai ficar sem sal. Não, depois eu boto aqui. Vou pegar aqui, ó, um pedacinho só, ó, 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 dá pra ver? Tá quente? Hum, 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 pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Vem, vem aqui. Tio provou aqui. Tá bom, tio? Tá bom. Muito bom, parece que isso aí é de... Só que ele tem, tem osso aqui que eu vi, um pedaço do osso. Tem osso aí? Tem. Ó, gente, ó, a gente já achou o ouro, já achou o osso. Tem osso sim. Não, por quê? Porque falou na embalagem ali, falou que talvez pode com ter osso. Tem osso sim. Tem osso sim, cuidado. Talvez vocês vão falar que tá sem sal, né? Ah, não tá sem sal, mas, gente, pra mim tá perfeito, tá ótimo. Realmente é bom. Dá pra você fazer, tipo assim, vai, tá sem frango, ou tem o quente, né? Quer fazer algo última hora, correndo, eu acho que vale a pena, hein? Eu acho que vale super a pena. Eu gostei. Ficou bom. Maravilhoso. Pois bem, agora, gente, no próximo vídeo, eu vou fazer com esse, esse frango aqui, um empadão, ou então uma torta. Não sei. Não sei como vocês chamam, né? Empadão, torta, é pra que tu não veja coisa. Pra gente ver como é que fica. Eu vou fazer o negócio, né? Botar um, né, um coisinha a mais, pra gente, né, ficar cremosinho, pá. Não é igual, não. Oi? Não é igual, não. Empadão é uma coisa. Empadão é uma coisa, tio? Lógico, porque torta vem, trigo, tudo. Empadão não vem, trigo? Grotar agora não. Claro que vai. Empadão é mesmo. Eu já fiz uma vez. Gente, é a mesma coisa, empadão e torta. Pra mim, tipo, não tem diferença não. E aí? Tem diferença ou não? Vamos descobrir no próximo vídeo, gente. No achado, aqui de novo. Um beijo e até mais. Tchau.